Senhor, quando eu te vejo, no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando a minha cabeça, esquentando o meu coração. Senhor, graças e loucuras sejam dadas a todo momento, que eu te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio a tripulação, eu me esquecer de Ti. Ilumina minhas trevas, conto a luz, Jesus, ponte de misericórdia e jovem, Jesus, o Filho da rainha, Jesus, nosso divino do homem, Jesus, o Filho da rainha, Chego muitas vezes em Tua casa, meu Senhor, Cristo abatido nesse céu, Mas depois de aconha, Tua cruza é meu coração, e não sinto o céu dentro de mim, Não conto o que mereço, isso eu sei, meu Senhor, Deus, pois preciso de Ti. Quando faltei a missa, eu fugir de mim, Dei-te, mas agora eu vou bem, Por favor, aceita-me, Jesus, ponte de misericórdia e jovem, Jesus, o Filho da rainha, Jesus, ponte de misericórdia e jovem, Jesus, ponte de misericórdia e jovem. E ele para tocar e o pedal vai assustando.